Olá, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos ao canal Vencendo a Enxaqueca e é o seguinte, hoje esse vídeo é muito especial porque eu vou dar dicas pra você pra você conseguir controlar a sua crise de enxaqueca quando ela vier e não é só isso não, eu também vou falar de como controlar definitivamente as suas crises não é só na hora da dor não, então eu quero que você fique até o final do vídeo comigo porque só assim você vai conseguir vencer essa doença, tá legal? e aproveita que antes da gente começar eu quero pedir pra você dar um like aqui no canal ativar o sininho das notificações pra você sempre receber vídeos meus com dicas a respeito da enxaqueca da sua jornada, pra você vencer a enxaqueca como eu venci, não esquece hein, eu venci essa doença eu tinha enxaqueca crônica 30 dias no mês, tomava analgésicos todos os dias e hoje eu vivo uma vida normal e eu quero isso pra você também então é o seguinte, nada do que eu vou falar aqui é milagroso, né? então você tem que entender que o que eu vou falar aqui é pra tratar sintoma mas tratar os sintomas da enxaqueca não é uma boa estratégia sabe por quê? porque na enxaqueca o problema ele vai terminar nos sintomas e não começar não é porque você tá tendo a crise de enxaqueca hoje que o problema tá começando hoje não, o problema ele tá começando antes então você precisa se esforçar pra colocar ações no seu dia a dia nas mudanças no seu estilo de vida pra você começar a tratar as causas da doença se engana, né? tá fazendo errado quem visa somente ficar tapando o sol com a peneira uma coisa é tratar sintoma de doença, outra coisa é tratar as causas da doença ficar tratando sintoma vai fazer você sempre ter a recorrência da dor então a primeira dica que eu quero dar pra você é o primeiro passo pra você vencer a enxaqueca é você atuar nas causas do problema você precisa entender que a enxaqueca ela é um resultado da sua biografia das ações, das escolhas que você vai tendo ao longo do dia ao longo das semanas, dos meses, dos anos da sua vida então a enxaqueca ela tá diretamente ligada aos hábitos a forma como você se alimenta, a forma como você dorme a questão do sedentarismo, o controle emocional, o controle hormonal então a enxaqueca ela tá sustentada em cima desses pilares dos hábitos e se você quer realmente tratar a raiz do problema é aqui que você deve agir e não ficar tratando sintoma mas enfim, eu entendo, você acordou hoje, tá com dor e você quer dicas pra aliviar os sintomas então vamos lá espero que você já tenha começado a atuar nas causas do problema ou seja, já tenha começado a mudar sua alimentação, por exemplo você já começou a comer mais limpo, comer mais carnes, mais vegetais mais saladas, iogurtes, queijo já assistiu os meus vídeos onde eu falo a respeito disso você já tá fazendo uma alimentação mais limpa, com comida de verdade você já tá conseguindo dormir cedo, acordar cedo fazer algum tipo de exercício físico então, se você já tá nessas mudanças provavelmente você vai conseguir obter mais resultados dessa técnica que eu vou falar pra você agora vamos lá você tá no meio do dia, acabou de acordar não importa a dor de cabeça começou o que eu falo pra você fazer? imediatamente dois copos de água beba água dois copos de 240 ml cada copo meio litro de água arredondando imediatamente assim que a crise começar a água é muito importante pra te hidratar e muita gente tem dor de cabeça por conta de uma desidratação assim silenciosa não é aquela desidratação que a gente conhece que a pessoa tá no hospital, tá lá passando super mal tá completamente desidratada não, é uma desidratação leve mas que pra quem tem enxaqueca é um tiro no pé então, primeira coisa começou a dor dois copos de água a segunda coisa que você deveria fazer é uma caminhada exatamente eu sei que muita gente vai falar não, mas eu não consigo mas se você já estiver mudando seus hábitos você vai ver que você vai poder sair da crise ou pelo menos cortar a subida da crise ou pelo menos diminuir a intensidade da crise fazendo uma caminhada uma caminhada que não pode ser nem muito rápida mas também nem muito devagar e tem que ser pelo menos 40 minutos 30 minutos assim é o mínimo do mínimo o ideal 40 minutos é aquela caminhada que você vai fazer pra você alterar os seus batimentos cardíacos entende? e pra você suar e o que vai acontecer nessa caminhada? você vai liberar um neurotransmissor que se chama endorfina a endorfina é o nosso analgésico natural do corpo é como se fosse a nossa morfina a nossa própria morfina, entendeu? então a hora que você receber aquela carga de endorfina isso só vai ser liberado lá depois no final da caminhada depois que você terminar a caminhada quando você chegar na sua casa então você vai provavelmente ter um alívio você tem que às vezes até esperar uns 40 minutos a hora que você terminar a caminhada você chegar na sua casa você vai tomar mais dois copos de água e aí você aguarda até uns 40 minutos antes de você tomar o remédio se realmente precisar tomar o remédio ou não então o que você vai fazer? toma os dois copos de água aguarda uns 40 minutos tá legal? a outra dica que eu posso falar pra você é tomar o chá de pimenta preta a pimenta do reino na hora da dor a pimenta é um analgésico natural ela é um anti-inflamatório natural então como é que você faz? você precisa comprar a pimenta preta em bolinhas sabe aquelas bolinhas pretas? você vai pegar umas sete bolinhas daquela ela dá uma macerada pode ser com uma faca pode ser com um socadorzinho e aí você vai ferver essa pimenta moída não é legal fazer com a pimenta que já foi moída há muito tempo porque ela já oxidou enfim é legal você macerar ela na hora com uma xícara de chá de água você ferve 3, 4 minutinhos em foguinho baixo e aí você toma esse chá então o chá de pimenta é um grande analgésico na hora da dor outra dica interessante que não é tanto na hora da dor mas pra você tomar todos os dias talvez pra prevenir a dor é o chá de gengibre o gengibre também é analgésico, anti-inflamatório, antioxidante então geralmente eu uso pra um litro de chá um pedaço do tamanho do dedão do pé de gengibre picadinho assim a mesma coisa pica, coloca um litro de água deixa fervendo o gengibre é bom ferver um pouquinho mais ferver, sei lá, uns 5, 6 minutos e aí você vai tomando ao longo do dia o chá de gengibre é bom como se fosse um preventivo pra você tomar todo dia você pode fazer o chá também da cúrcuma cúrcuma da terra ela é muito parecida com o gengibre a raiz só que ela é menorzinha assim aqueles gruminhos são menorzinhos e ela é bem laranja por dentro então você pode fazer o chá de cúrcuma também do açafrão da terra é uma outra dica também porque a cúrcuma é super anti-inflamatória então é legal você também tomar o chá mas esses dois chás é pra você tomar todos os dias então essas são as dicas pra você tratar os sintomas mas o que eu quero mais falar pra você é o seguinte é possível sim você controlar as dores da enxaqueca de uma forma mais efetiva quando você trabalha nas causas então quando você muda sua alimentação, sono, faz atividade física todo dia dorme cedo, acorda cedo, começa a controlar o seu emocional o que que vai acontecer com você, que é o que mais precisa entrar em sua cabeça você vai ter cada vez menos dor as dores vão ficar cada vez mais espaçadas as dores vão ficar cada vez menos intensas e é isso que você precisa buscar tratar as causas do problema porque aos poucos, passo a passo, com o tempo você vai controlando as dores como eu controlei hoje eu tô com as dores controladas há mais de 15 anos eu tinha dores diárias todos os dias, pra você entender todo dia eu acordava e dormia com dor hoje eu tenho 4, 5, 6 dores no ano então eu já passo às vezes um mês, dois meses sem ter nenhuma crise de dor de cabeça, de enxaqueca e eu quero isso pra você esse deve ser o seu foco e já que eu dividi todas essas dicas com você eu quero saber o seguinte, o que que você faz pra controlar a dor quais são os seus truques comenta aqui pra mim embaixo agora que eu quero saber exatamente o que que você faz quais são as dicas pra você melhorar da enxaqueca tá legal? então é isso aí um beijo e até o próximo vídeo tchau, tchau